Oi gente, eu sou a Carla, esse é o Brizando na Cozinha e vamos de receita hoje, depois de muito tempo sem fazer, né? E hoje vamos fazer uma receita de misto quente, mas não é o misto quente de fogão que a gente está acostumado a fazer, não. É o misto quente que a gente fazia muito em casa, na minha infância, é um pouquinho diferente, mas aposto com vocês, vocês vão gostar também. Então vamos para a receita? Olha, aproveita que você está aí, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, faz um comentário legal aí e é isso, vamos fazer então. Bom gente, essa receita não é feita com pão de forma como a gente está acostumado, a gente vai fazer a massa. E a massa é bem simples, uma xícara de leite, que a gente vai colocar um pouquinho no microondas para ficar morninho, duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de manteiga, uma colher de sopa de azeite, uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de fermento para pão, que esse aqui eu estou usando é aquele granulado, é o fermento biológico, e farinha até dar ponto, depois eu conto para vocês qual foi a quantidade de farinha. Então vou colocar o leite para dar uma aquecidinha de leve no microondas. Ficou uns 30 segundinhos no microondas, mas tem que ser morninho e não quente, tá? Senão vai matar o fermento. A gente coloca os ingredientes, o açúcar, a manteiga, todos os ingredientes vão estar na descrição aqui da receita, e também tem lá no nosso blog a receita completa. Uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de fermento. Se você for usar o fermento biológico fresco, são 30 gramas, é sempre 3 vezes a mais que o seco. E uma colher de sopa de azeite. A gente dá uma misturadinha só de leve, não vai misturar muito bem, né? Mas depois com a farinha a gente vai agregando tudo. Ó, vou começar com uma xícara. E vamos adicionando até ela... A colher não conseguir mais mexer e a gente tem que colocar a mão. Duas. Essa receita aqui, quem que fazia muito lá em casa, era minha irmã, a Adri. A Adriana não gosta muito de cozinhar, não, mas o misto quente, ela sempre fez muito bem. Só que assim, essa receita era fazer cabava. Todo mundo gosta muito lá, então não podia ter uma assadeira com misto quente, que a gente comia tudo de uma vez. Ó, gente, foram duas xícaras de farinha, que totalizou 320 gramas aqui na balança. Ainda tá um pouco molinha. Então agora, eu vou começar a colocar a mão aqui e vou completando mais um pouquinho, mas não vai mais muita coisa não. Vou colocar aqui mais um pouco nessa xícara, pra gente ter medida em xícara também, ó. Ó, medi mais uma xícara e vou colocando aos pouquinhos. Que agora a gente vai sovar essa massa. Mas percebe como ela é facinha de fazer? A gente tem que ir amassando, mas evitar de colocar muita farinha, tá? Ela tende a dar uma grudadinha mesmo, mas conforme a gente vai sovando, ela vai tomando forma e deixa de grudar tanto na mão. Aí, gente, esse momento aqui é na paciência mesmo. Ó, vou colocar mais um pouquinho, mas bem pouquinho, só pra dar uma polvilhada. Enfim, acho que no fim das contas foram uns 350 gramas de farinha aqui. Pra quem se apega mais a medidas, umas duas xícaras e mais um tantinho, umas três colheres de sopa. Mas isso vai depender da sua farinha, do tempo aí, a umidade do ar, depende de muita coisa. Mas, ó, já não tá mais quase grudando na mão. Aí, vou dar uma sovadinha de leve aqui na bancada. Gente, olha só que massa mais macia. Ela não tá mais grudando na mão, mas ela ainda tá bem molinha, ó. Ela quase começa a grudar, tá vendo? Aí, a gente vai sovando, por isso que é importante sovar, porque senão a gente tende a colocar mais farinha do que precisava. E, ó, daquela terceira xícara que eu medi, eu não usei quase nada. Por isso que é importante ir sentindo a massa. Ela já tá lisinha e a gente, evitando de colocar muita farinha, ela fica macia, né? Senão a gente coloca muita farinha, ela fica seca, dura. Aí, ó, fiz uma bolinha aqui, volto aqui pra nossa tigela. Vou cobrir e esperar dobrar de tamanho. Se você puder deixar dentro do forno desligado ou do micro-ondas, um lugar onde não corra vento, ela vai crescer mais rápido. Enquanto a massa dá aquela descansada, já dá uma reservada no recheio, ó. Aqui tem presunto, mussarela, cebola fatiada, uma caixinha de creme de leite, sal e pimenta. Gente, eu sei que vocês vão estranhar esse lance da cebola, do creme de leite, mas confia que fica muito bom. Caso você não goste mesmo, aí substitui por tomate, orégano, mas fica a dica pra vocês, faz essa sugestão que fica muito gostosa. Ó, aqui tem os 200 gramas de presunto, mais ou menos os 250 de mussarela, pode ser fatia, pode ser ralado, do jeito que você preferir, tá? E aqui tem duas cebolas médias, fatiadas ou picadas. Estamos de volta. Gente, passou um tempinho, cada massa vai demandar um tempo, tá? Eu não falei exatamente o tempo, por quê? Se tiver um dia frio, vai demorar mais. Se tiver calor, vai mais rápido. O importante é você deixar a sua massa coberta. Se na sua cidade não tiver tempo úmido, cobre com um plástico, porque a massa pode ressecar. E eu fiz isso aqui, porque aqui o tempo tá seco, coloquei um plástico e passou cerca de uma hora e a massa deu uma crescida boa. Ó, a massa já dobrou de tamanho e agora a gente vai transferir aqui pra bancada pra abrir e montar o nosso misto quente. Eu vou usar hoje uma assadeira, essa aqui tem 35 por 25. Eu usaria uma um pouco maior, mas a maior que eu tenho aqui é muito grande. Então eu vou usar essa e se sobrar ingrediente, eu vou fazer uma pequenininha, faço alguma outra coisa. Olha como essa massa fica gostosinha, macia. Eu vou separar um pouquinho mais da metade pra gente fazer a base e o restante vai ser a tampa da massa. Vou polvilhar só um pouquinho de farinha aqui pra não grudar e a gente vai tentar abrir o mais retangular possível. Aliás, enquanto isso, eu já vou pré-aquecendo o meu forno. Já vai pré-aquecendo o seu forno a 180 graus. E agora, vamos abrir a massa aqui com paciência, tentar fazê-la o mais retangular possível. Eu gosto que a massa fica um pouco fininha, mas se você gosta mais grossinha, você faz numa assadeira menor e abre menos a massa, né? Que aí dá certinho. Você vê como ela fica facinha de abrir, né? Fica bem macia, bem maleável. Gente, eu não untei a assadeira. Se você sentir necessidade de passar um pouquinho de óleo pincelado, mas geralmente não gruda, não. A gente vai colocar aqui, acomodar com cuidado e paciência. A minha deu uma rasgadinha aqui, mas é só a gente dar uma apertadinha. Bom, agora, gente, é a parte mais difícil, né? Rechear nossa torta. Eu vou colocando assim, ó, a massa tá pra cima, mas depois eu solto, é só pra ela não cair tudo. Aí, tradicionalmente, a gente faz desse jeito. Mas você pode variar com o recheio que você mais gosta, inclusive, fazer com frango, com carne seca, palmito, atum, mais misto quente é presunto queijo, né? Mas, você pode fazer com que você gostar. O queijo. Ó, e conforme eu vou colocando, eu já vou descendo a massa aqui, pra ela ir se assentando. Agora, gente, o que pra mim é o tchan dessa receita é isso aqui, ó. Se você não gosta de cebola, pra mim está errado, primeiro de tudo. Nossa! Mas, tudo bem, você faz com que você gostar, né? Mas isso aqui é o tchan dessa receita. Espalha a cebola, fatiei ela bem fininha. Eu vou dar uma temperadinha de leve na cebola, ó. Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, uma pitadinha de orégano. Agora, pra fechar com chave de ouro aqui, pra se misturar com essa cebola, eu vou colocar creme de leite. Vai espalhando assim, ó. Prontinho. Daí, agora esse pedaço da massa que sobrou, a gente vai abrir pra cobrir a nossa torta, o nosso misto quente. Não se acanhe, gente. Se você, como eu, não conseguir abrir certinho, não tem nem como abrir muito certinho, né? Você vai cortando e fazendo a famosa remenda. Como essa massa é bem fofinha, bem macia, ela vai pegar bem aqui. O tamanho já tá quase. Vai sempre dando uma medida. A gente coloca a tampinha aqui. parece difícil, mas não é, viu? Vai na fé. Dá certo. Aí, você vai pegando aqui a pontinha e juntando com a massa de baixo pra tentar fechar. Aí, agora a gente pega essa massa que sobrou de baixo, corta o excesso pra que fica muito grossa. E aí, se tiver faltando massa na parte aqui da tampa, você pode dar uma cobridinha aqui. Aí, isso aqui que sobrou, ó, você vai dobrando pra dentro. só pra dar um acabamentinho. Olha que acabamento maravilhoso. Agora, a gente pega um ovinho, ó, vamos usar só a gema aqui pra dar uma pincelada e ficar douradinho. Mas é opcional, tá? Se você não quiser, não precisa, não. Mas fica mais bonito, né? E aí, vamos colocar no forno? Passou a gema direto pro forno. O tempo? 25, 30 minutos até tua casa ficar cheirando misto quente. Fica de olho até dourar. É, não tem um tempo certo que vai depender do seu forno. Inclusive, eu tô fazendo pela primeira vez nesse forno e vamos descobrir junto aqui o tempo que vai demorar. Música Ficou pronto o nosso misto quente. Tá bem quente ainda. Gente, agora é só aproveitar. Música Música Chegou a melhor hora, gente. E como eu falei, eu amo cebola. Então, pra mim, a cebola faz todo sentido aqui. Se você não gosta, troca. Mas, eu amo e fica ceboludo mesmo. e, ó, vou provar então. Eu sou suspeita pra falar, eu acho que é outra pessoa que tem que vir aqui provar. Porque pra mim é muito bom. Mas, eu recomendo muito que vocês façam. Tem muito sabor de infância pra mim. E bom apetite pra vocês. E aí? Olha quem que tá de olho ali. A receita de família tá de parabéns. Provado? Provado. Essa família aí, ó. É isso aí, gente. Tá aí a receita. Uma receita que pra mim tem todo um valor um valor afetivo. Eu espero que vocês gostem. Assim como eu gosto. O Rodrigo tá ali comendo tudo meu pedaço. E deixem aí seu joinha, seu comentário. Se inscrevam no canal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.